O Banco Central lança mais uma moeda feia para comemorar o aniversário do nosso real. Mas será mesmo que temos algo a comemorar? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Quinta Essência, revisado por Amazônia Livre e será narrado por mim, Djalma Guedes. O Banco do Brasil lançou recentemente um novo modelo para as moedas de R$ 1. Pois é, elas ainda existem, mesmo que não dê para comprar mais nada com elas. O motivo dessa iniciativa é bastante simbólico. Trata-se de uma comemoração aos 30 anos de circulação dessa que é a mais recente e bem-sucedida experiência monetária brasileira. Sim, o real já não é mais um menino. E apesar de parecer caquética, nossa moeda estaria na flor da idade adulta. Pois então, parece que estamos mesmo diante de um bom pretexto para o lançamento de uma moeda comemorativa, não é mesmo? Bem, a verdade é que moedas lançadas em ocasiões especiais não são exatamente uma novidade no Brasil, nem em outros países. Alguns modelos, inclusive, são bastante raros. Nós já falamos sobre outra moeda comemorativa brasileira aqui no canal. No vídeo, Banco Central lança moeda comemorativa de R$ 5. Mas será que temos mesmo algo a comemorar? O link está na descrição. Desta vez, contudo, estamos diante de uma moeda que não tem nada de extraordinário. Afinal de contas, o Banco Central vai cunhar R$ 45 milhões dessas moedas comemorativas. Então, não há motivos para empolgação. Essa moeda não vai valer muita coisa no futuro. Aliás, é bem provável que ela valha muito menos do que vale hoje. Mas nós já vamos chegar nesse ponto. Apenas para você ter uma ideia do quão ordinário é essa moeda, as versões comemorativas representam praticamente um terço de todas as R$ 147 milhões de moedas de R$ 1 que serão cunhadas e distribuídas este ano pelo Banco Central. O novo modelo comemorativo também é ordinário em se tratando de sua aparência. Não há muitas mudanças estéticas em relação ao modelo padrão das moedas de R$ 1 atualmente em circulação. Basicamente, parece apenas que a Mariane, a efígie do real, levou um soco no nariz e ficou desfigurada. Fora isso, temos na borda a menção aos 30 anos do real e só. Nem novas cores, nem texturas diferentes, apenas mais do mesmo. Olhando sob esse prisma, não parece que a moeda lançada em comemoração ao jubileu de prata do real era muito mais bonita? Com aquela mamãe passarinho alimentando seus filhotes em oposição à figura de beleza duvidosa e com inspiração pagã adotada no dinheiro estatal brasileiro? Bem, talvez a explicação para o capricho daquela moeda, em comparação com a atual, esteja no valor. Afinal de contas, 5 anos atrás, R$ 1 valia muito mais do que vale hoje. Ou se quiser entender de outro jeito, há 5 anos atrás, era possível comprar alguma coisa com R$ 1. Hoje em dia, muito mal uma paçoca. E agora esse gancho foi estabelecido. Vale a pena perguntar, será que temos mesmo o que comemorar decorridos 30 anos do plano real? Bem, se pensarmos que a coisa poderia ser bem pior, sim, há muito o que se comemorar. Porém, a verdade é que, ainda assim, as três décadas de vigência da mais recente moeda brasileira testemunharam, de fato, uma pesada desvalorização monetária. Teoricamente, hoje, a nossa moeda de R$ 1 vale apenas 12 centavos, se comparada com o valor real de 1994, ano de instituição da nova moeda. E sim, naquela época, ainda era possível separar moedinhas para se chegar a esse valor fracionado. Porque a saudosa moeda de um centavo ainda circulava nos bolsos e nas carteiras dos brasileiros. Hoje, essa moedinha virou camisa de saudade, tal como a nota de um real, que só é usada atualmente como amuleto por quem a possui. Estamos falando de mais de 700% de inflação acumulada ao longo dessas três décadas de história monetária. E se você acha que é difícil imaginar o que isso representa, na prática, pense apenas que R$ 100,00 em 1994 enchiam um carrinho de supermercado. Hoje, esses mesmos R$ 100,00 enchem no máximo uma sacola. Definitivamente, guardar dinheiro debaixo do colchão nunca é e nunca foi uma opção no Brasil. Novamente, a crítica que fazemos ao plano real é com ressalvas, porque poderia ser muito pior. Esse plano foi a melhor coisa que o Brasil já teve desde os réis do império. Pois é, esses milicos sociais-democratas adoram nacional-desenvolvimentismo. O problema é que isso custa caro, mais caro do que o país pode suportar. O fato é que, sim, o real está perdendo valor e cada vez mais rápido. Não estamos falando da estagnação que são os índices de inflação, como o IPCA, agora que os funcionários do IBGE começaram a protestar contra a falta de transparência na gestão de seu chefe, Márcio Porschman. Ficou claro para que todos os números gerados por esse órgão não são nada confiáveis. Nós, como bons aprendizes da Escola Austríaca de Economia, vamos analisar por outra métrica, a expansão da base monetária, aquilo que, de fato, representa a inflação da moeda. Se analisarmos o gráfico do agregado M2 do real, que basicamente compreende o valor total do dinheiro em circulação na economia, somado a todos os depósitos e investimentos de alta liquidez, vamos ter uma boa noção desse problema. Apenas nos últimos 12 meses, a base monetária do real se expandiu em 15%. Trocando em miúdos, podemos dizer que o real se depreciou 15% nesse período. Sim, é a inflação real, aquela que o IPCA não consegue ou não quer medir. Agora, se você não consegue perceber essa desvalorização toda no seu dia a dia, existe uma explicação bastante simples para este fenômeno, a alta taxa básica de juros. Hoje, a Selic é responsável por segurar a circulação de toda essa grana nova na economia. Só que, por algum momento, a coisa vai sair do controle ou pelo aumento contínuo da moeda ou pela necessidade de marretar essa taxa de juros para baixo. E aí, meu amigo, o fundo do poço monetário será apenas o começo. Com base nessa tendência de desvalorização do real, podemos até tentar fazer um exercício de futurologia para mensurar qual será o valor da moeda quando a versão comemorativa de 40 anos for lançada. Será que ainda teremos uma moeda de R$ 1,00 quando esse dia chegar? Aliás, será que o real vai conseguir completar 40 anos? A média de sobrevivência de uma moeda brasileira é de apenas 15 anos. Então, podemos dizer que o real já está efazendo hora extra. É claro que não precisamos ser tão dramáticos assim. Pode ser que o real sobreviva há mais uma década e talvez ele chegue ao próximo jubileu. Mas, sem dúvidas, ele estará profundamente desvalorizado em qualquer ponto do futuro. E, na medida em que o atual governo segue em seu impulso de expansão monetária, a certeza de que o real seguirá perdendo valor e muito rápido se torna inquestionável. Mas, diante desse cenário, o que fazer? Sentar e chorar? Colecionar as moedas comemorativas que nada mais são do que um ódio à desvalorização promovida pelo Estado? Bem, você deve fazer isso apenas se quiser pagar para ver aonde essa história vai dar e se ela vai ter um final feliz, o que provavelmente não vai acontecer. Do contrário, você deveria pensar seriamente em tirar o governo do seu dinheiro para evitar ser constantemente assaltado pelo imposto inflacionário. Talvez, apenas talvez, você dever se considerar preservar pelo menos uma parte do seu patrimônio em uma moeda que esteja a salvo das garras dos políticos, como o Bitcoin. Isso não é uma recomendação de investimentos, nem mesmo um conselho propriamente dito. Afinal de contas, cada um faz o que quer com o fruto do seu próprio trabalho. Contudo, temos a necessidade moral de alertar os nossos espectadores a respeito dos problemas de uma moeda que, desde a sua última edição comemorativa, já teve sua base monetária ampliada em mais de 100%. Fazer moedas para ocasiões especiais no atual cenário não é um grande desafio, seja para o banco central, seja para a casa da moeda, que é quem realmente coloca a mão na massa, ou no metal. Se, em tempos passados, as moedas eram cunhadas em metais de grande valor, com características artísticas admiráveis, as atuais moedas estatais não são apenas feias, elas praticamente não têm valor. O metal vagabundo em que são cunhadas custa uma merreca, e, principalmente, o que elas representam vale cada vez menos. Já se foi ao longe o tempo em que moedas governamentais tinham valor em si mesmas, ou representavam a escassez necessária para um bom funcionamento da economia. Por isso, ao invés de ficar admirando a beleza, ou a falta dela, das moedas de metal vagabundo, talvez seja melhor buscar alternativas que não são mais moedas físicas controladas pelo Estado, mas são iniciativas mais seguras por estarem fora do Estado. Não há qualquer indício de que o fenômeno de desvalorização da moeda estatal que temos visto vai ser revertido em algum momento num futuro próximo. Pelo contrário, o mais provável mesmo é que o real, em algum momento, siga o caminho tenebroso de seus antecessores. Quando isso acontecer, todos aqueles que tiverem tirado o seu dinheiro do Estado poderão respirar aliviados, por poder contar com uma moeda que definitivamente estará livre das mãos sedentas dos políticos. E para continuar falando sobre a trajetória de nossa moedinha de banco imobiliário, veja agora o vídeo. O maior programa social da história. Plano Real completa 30 anos com muita desvalorização. O link segue aqui na descrição. Obrigado pela audiência. Esse é o canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!